Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente abre esta edição com um dado divulgado nesta tarde pelo IBGE. De acordo com o Instituto, o Brasil já tem 207 milhões e 700 mil habitantes. A população cresceu 0,77% entre 2016 e 2017. Essa taxa de crescimento foi menor do que o período anterior, de 2015 a 2016, quando ficou de 0,80%. No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região sudeste e os cinco menos populosos ficam na região norte. O líder continua sendo São Paulo, com pouco mais de 45 milhões de habitantes. E Roraima é o estado menos populoso, com 522 mil e 600 habitantes. O presidente, em exercício, Rodrigo Maia, participou pela manhã de um encontro com a Frente Nacional de Prefeitos. Maia defendeu uma maior independência financeira dos municípios e disse que a reforma política deve ser votada nos pontos em que houver consenso. Dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos receberam deputados federais escolhidos para serem interlocutores da entidade na Câmara e apresentaram os projetos que são prioridades para as prefeituras. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu um debate mais amplo para que os municípios tenham menos dependência financeira do governo federal. Hoje é quase impossível um prefeito, pelo menos cidade média e pequena, conseguir governar sem o apoio do governo federal. Isso é muito ruim, porque nós vivemos numa federação. Então, eu acho que tem esses debates de fundo e tem pontos que a gente pode avançar com os prefeitos, mudança na LRF e outras mudanças que estão colocadas na agenda do presidente Jonas, da presidente da Frente, e que nós vamos em conjunto com os deputados, já que aqui tem deputados da base da oposição, todos que têm uma agenda municipalista que é muito importante. Rodrigo Maia conversou rapidamente com os jornalistas e falou sobre a votação de projetos de interesse do governo no Congresso Nacional. A Câmara deve tentar terminar de votar a reforma política, pelo menos naquilo que tem consenso. Não é fácil, mas nós vamos continuar trabalhando. Os últimos três destaques da TLP, que são muito importantes, eu tenho certeza que será uma mudança importante na composição de juros no Brasil e para reduzir um pouco, vamos dizer assim, os benefícios de poucas empresas em detrimento do crédito geral para pequenas e médias empresas, que é muito prejudicado por esse subsídio implícito que hoje existe no BNDES e que é concentrado em empresas que têm faturamento acima de 300 milhões. E o presidente Michel Temer está a caminho da China, onde ficará quase uma semana em visita oficial e participação na cúpula do BRICS, Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O repórter João Pedro Neto já está lá e traz os detalhes. A China de tradições milenares e uma cultura única se consolidou nas últimas décadas como uma potência global. Segundo a maior economia do mundo e a maior população do planeta, o país asiático tem papel fundamental na política internacional e para o Brasil é um parceiro prioritário. É com a nação asiática que o Brasil tem a principal relação comercial desde 2009. A China também tem sido importante fonte de recursos, investindo bilhões de dólares em vários setores da economia brasileira. Na diplomacia, os países mantêm uma parceria estratégica em nível global, cooperam em várias áreas como ciência, tecnologia e inovação e coordenam posições nos BRICS, o grupo das principais nações em desenvolvimento do planeta. É nesse contexto que o presidente Michel Temer faz, nesta semana, uma visita de Estado à capital da China para estreitar as relações. Em Pequim, o presidente vai ser recebido pelas principais autoridades do país, como o presidente e o primeiro-ministro. Está prevista ainda a assinatura de acordos em áreas como infraestrutura, saúde, cultura e tecnologia. Michel Temer também cumpre a agenda de promoção de negócios. Deve visitar a sede de empresas chinesas que atuam no Brasil e também participa de um seminário promovido pelo governo brasileiro com empresários e investidores para a promoção de investimentos. Depois dos compromissos em Pequim, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, onde participa de reunião da Cúpula dos BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto para a TVNBR. O Brasil deve recorrer da decisão da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que condenou programas brasileiros de subsídios à indústria. De acordo com a organização, esses programas tornam desleal a concorrência entre produtos nacionais e importados. Alguns dispositivos que reforçam jurisprudência já razoavelmente assentada, então não tem muito sentido você voltar a questionar esses pontos. Lembrando que a apelação se refere apenas a questões legais, ou seja, não haverá um novo exame da legislação, o exame factual é só o painel quem faz. O que nós vamos questionar são as interpretações jurídicas que o painel terá feito e também pedir algumas precisões sobre o alcance dessas interpretações. O questionamento é ao fato de que foram dadas isenções que se aplicavam a produtos brasileiros e não a produtos importados. Essa diferenciação é que, em princípio, pelo artigo 3 da OMC não pode ser feita. Entretanto, o artigo 3 permite, explicitamente, que você dê subsídios à produção local. Então, o que está em questão aí é o que você faz para caracterizar algo como produção local ou não. Um novo sistema vai ajudar na prevenção às enchentes, inundações e secas na região da Amazônia Legal. Com o Cipan Hidro, a ideia é salvar vidas e preservar o ecossistema. Um novo sistema de monitoramento capaz de prever enchentes e como elas podem afetar a Amazônia Legal, região que reúne nove estados brasileiros e ocupa 61% do território nacional. O projeto integra informações de diversos órgãos sobre os principais afluentes que compõem as grandes bacias hidrográficas da região, como os rios Amazonas, Tocantins e Araguaia. Quando, por exemplo, você tiver uma cheia, ou antes mesmo dela acontecer, os dados que serão acessados e serão integrados dentro desse sistema vão permitir exatamente uma previsão como essa. Não é só a questão econômica, não é só a questão social, é também poupar vidas, que é extremamente importante. O sistema de monitoramento vai beneficiar também a navegação fluvial da região, já que disponibiliza informações com antecedência sobre possíveis tempestades em áreas de grande movimentação de embarcações. O Cipan Hidro já está funcionando e está disponível em duas plataformas. Além de enchentes, o sistema será capaz de prever com antecedência eventos com impactos severos, como inundações, secas e erosão de solos na Amazônia Legal. Com esta ferramenta, hora produzida pelo Ministério da Defesa, nós estamos complementando um portfólio de informações que permitirá cada vez mais o aprimoramento e, através da informação e da integração da mesma, que nós consigamos, a partir daí, ter a eficiência plena na gestão destes eventos climáticos. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto